O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, desembarcou nesta segunda-feira em Israel para uma visita oficial de dois dias e pediu calma em meio a tensões entre israelenses e palestinos após vários dias de violência crescente na região. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos falou após aterrissar no aeroporto internacional Ben Gurion, vindo do Egito, como parte de uma breve viagem ao Oriente Médio. Além disso, Blinken destacou que durante sua visita transmitirá às lideranças palestina e israelense a necessidade de parar a crescente onda de violência que está ceifando muitas vidas. Essas declarações ocorrem em um contexto de alta tensão na região após uma série de ataques palestinos e incursões militares israelenses que deixaram mais de 20 mortos em menos de uma semana. Obrigado. 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 Obrigado.